A sofrência é garantida! A gordinha mais gostosa do Brasil! É claro que pra mim doeu No lugar de uma eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus Deixa eu encontrar o medo de Deus De não arrumar ninguém De ficar resente E que ninguém é mais meu Se me aporrer de amor Eu não ia superar, sei Achei que meu mundo acabou Mas eu só quero ver De esquecer você Não é trabalho Foi um beijo, um amor Mas a surmidade acabou Foi um papo O filho de alguém não O papo O coração esperou O papo Não tá mais aqui Joga pra cima! Vem sofrer de amor E esquecer você Não é trabalho Nenhum Foi um beijo O amor A surmidade acabou O papo O filho de alguém não O papo O coração esperou O papo Não tá mais aqui Em sofrinha de amor O amor O amor O amor O amor O amor O amor Que beleza que foi essa música Foi assim, galera Foi tudo legal, né? Tudo cintilante, né? Tudo cintilante, é É Muito bom você tá aqui, viu? Muito feliz, né? Obrigado Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom